Música Sim, mestres pokémon, estamos começando mais um TrainerCast E hoje nós vamos continuar falando sobre as novidades de Pokémon Sun e Moon Comigo, o Pruno E aí galera, beleza? O Chiquinho Fala galera, beleza? E é com essa equipe que nós vamos mergulhar diretamente em Alola TrainerCast está no ar em 3, 2, 1 Bom, no primeiro episódio de Alola Nós falamos muito sobre os que nós mais gostamos Falamos sobre os que nós não gostamos A maioria falou do Exeggutor, coitado Mas hoje nós vamos aproveitar para falar de todos os que foram revelados até o momento E as novidades, começando já com a nova equipe antagonista O que vocês acharam? Cara, eu... a galera estava reclamando bastante da nova equipe, né? A equipe vilã do game E eu tenho que falar que eu curti, sei lá, eu achei bacana É uma referência que eu não sei se é bem referência Eu não sei se ficou meio sem querer Até porque eu acho que não tem muita ligação Mas eles pareciam estar fazendo o Haka, sabe? Naquela posição que eles param assim antes de começar a batalha Eu não sei se vocês manjam o que é Haka Mas faz parte da cultura, se eu não me engano, da Austrália Não, da Nova Zelândia Das tribos antigas lá E quando eles iam para a guerra Tipo, quando chegava no front de batalha Um clã contra o outro, uma tribo contra a outra Aí, tipo, uma tribo fazia uma dança lá para assustar, sabe? Eles faziam tudo uma pose, assim Tipo, somos machões E vamos te matar É isso, isso É isso mesmo E aí, tipo, uma das referências que eu meio que peguei É que antes da batalha, tipo, eles meio que fazem uma pose, assim, sabe? Eles param com a mão meio que perto da região pélvica É isso mesmo E eu meio que achei parecido, não sei se tem a ver Mas eu gostei e gostei bastante da equipe também Eu achei bem legal Acho que uma coisa que chamou bastante a atenção Que o pessoal gostou muito Pelo menos eu gostei, eu achei muito bacana É o novo uniforme dessa nova equipe, né? Da equipe Skull É, a roupa deles é mais descolada mesmo, né? Se você for pegar, por exemplo, a equipe Flare, não é? Do XY Eles são tipo um terninho Uma roupa vermelha zoada, sabe? Um negócio mal zoado É, uns cabelos mais zoados dentro do ciclo É, uns cabelos que, pelo amor de Deus, gente, sabe? Não dá Agora até era uma da praia É, então vieram mais culvos, descolados, sim É, mas tem uma mulher aqui, dessa nova aí Que tem aqueles balão de palhaço no cabelo, né? Aqueles bem compridão, assim Sim, sim Toda regra tem sua exceção, né? Tem que vir alguém mais estiloso Mais zoado, né? Mas você for olhar, ela parece aquelas artistas de... Eletrônica, dense, meio anos 2000, sabe? Ela tá por aí, cara É roqueirinha, meio doida, né? Sim Bom, agora nós vamos falar sobre os novos pokémons anunciados E começando com os dois pokémons abstratos Porque a Game Freak não consegue ficar sem eles Sorvete Saco de lixo Eu esperava um pokémon batata frita Mas ainda bem que não veio Veio em compensação Castelinho de areia O que vocês têm pra me dizer sobre isso? Eu não fui muito com a cara de nenhum dos dois Particularmente Mas São bem pensados Lembrando que a gente tá Claro que a gente não vai aí São ilhas Praia Tem que entrar no ritmo de praia Castelinho de areia Conchas, etc Eu acho que ele cabe na história Sim Gostar? Concordo bastante com você O D.K. tinha até comentado Ah, esse daí é o Muck dessa região Eu já acho que poderiam ter feito um Muck e a Lola Form Sabe? Do tipo Ground E ele Um monstrão de terra Se fosse assim Eu sinceramente não gostei muito deles não Achei Achei fraco Não sei, sabe? Acho que eles Se fossem fazer um castelo de areia Acho que eles poderiam tipo Brizar um pouco mais E inventar um pouco mais Mas enfim Tipo, né? Não vou ficar dando hate não Bom, eu até achei interessante sim Tá? O pokémon Igual eu falei Igual o Bruno comentou Eu tinha comentado com ele Que pra mim seria A versão Muck e a Lola Form Né? Mas o que eu não gostei É a presença Daquela bendita pá Ali Como sendo Um adorno Um adereço No corpo do pokémon Esse negócio De colocar os objetos Away Junto do pokémon E esses objetos Por acaso Também acabam indo pra pokébola Nossa Eu acho Sempre achei esses elementos Muito bosta Tchau Tchau Bom, outro mistério que nos foi revelado também desses pokémons novos é o famoso Wishwash. E o Wishwash, sei lá, está todo mundo comentando bastante sobre ele, que ele apresenta uma forma alternativa durante a batalha, a habilite dele, vamos dizer assim. Sim, o que é pequenininho e acaba se juntando com um cardume e ficando enorme do tamanho de um gyra dos mais ou menos, não é isso? Olha, eu acho que ele lembra muito a forma de se transformar do Zygarde, eu acho que eles quiseram fazer um pokémon com essa mesma pegada. Sim, sim, faz sentido. Sim. Eu esperava bastante que ele fosse uma evolução, eu achei até muito legal e a primeira vez que eu olhei esses pontos azulzinhos assim em volta dele, me lembrou muito como se fosse um prego, eu cheguei a pensar que ele fosse inspirado meio que num submarino, sabe? Eu pensei a mesma coisa. Água e metal. Eu achei que ia pensar meio nisso, é, eu pensei justamente, ia ser água e metal. Aí depois quando eu comecei a reparar que atrás tinha uns peixinhos que vinha meio que mordendo um ao outro, eu falei, nossa, interessante, tipo um cardume, né? É como se vários se unissem pra juntar, só que também eu não tinha feito ligação com essa coisa do Zygarde. Eu fiquei meio frustrado por não ser uma evolução, mas achei essa ideia de tipo, putz, chega mais pra me ajudar a galera que eu tô fodido aqui, sabe? Aí se junta num cardume durante a batalha, eu gostei. Eu achei interessante. Bom, outros pokémon que tem ganhado bastante hate ultimamente, né? Acabou de ser lançado e já tá com bastante haters já, que é o Piuco Muku. Que é um cocozinho cheio de espinhos, com um negócio desenhado na frente dele. Não, vamos comentar, né? É, que que é aquilo? Mas assim, vendo os vídeos do golpezinho, tarará, tarará, ele caiu um pouco menos, quer dizer, ganhou alguns degraus no quesito lá, nos meus quesitos. Não ficou tão ruim. Se fosse só o que eu tô vendo, eu desaprovaria totalmente. Mas, não é dos meus preferidos na história aí. Agora, você que entende um pouco mais, isso, esse símbolo na boca dele é relativo a fogo, alguma coisa assim do gênero? Não. É ideograma de fogo. De fogo, né? Será que ele vai evoluir pra alguma coisa que queima? A questão é, será que isso vai evoluir? Eu acho que ele vai ser um cor-sola da região, cara. Será que ele precisa evoluir? Será que ele vai servir pra alguma coisa? Bom, nós vamos falar agora do Morelu. A princípio, um pokémon fada. Até aí, tudo bem. Mas a segunda tipagem dele me decepcionou demais da conta. Porque quando eu olho pra um cogumelo, eu não espero que ele seja um pokémon planta. Eu acho que eu preferia que ele fosse fada venenoso. Mas enfim, mais uma fada pra nossa coleção. O que vocês acharam? Então, bonitinho. Ó, eu vou ser bem sincero que assim, é bonito esse bichinho? Não, não é bonito. Mas em vista dos outros cogumelos já lançados, esse tá melhor. Exatamente. Ele tá mais cogumelo. Cara, porque lançar cogumelo com pokebola na cabeça dele, aquele amongo, aquele é ridículo. Até hoje eu não me desse aquilo direito. Parece que eu vou tomar uma criança desenhar aquilo. Pra não deixar o podcast muito grande, a gente vai passar já pro próximo top. Que eu sei que a gente não falou de todos os pokémons que foram revelados. Mas a gente já deixou a imagem de todos eles aqui. Tá? E também vamos deixar os links de todos os trailers. Pra que vocês possam acompanhar os trailers oficiais desses vídeos. Aqui na descrição do vídeo. E vamos passar agora pra uma das partes que eu acho que vai ser das mais polêmicas desse vídeo. Que são as formas alternativas de pokémons de canto em Alola. O que você tem pra dizer sobre isso, Bruno? Cara, assim. É sempre meio complicado quando você vai mexer com alguma coisa nostálgica, sabe? E cara, eu acho que boa parte da galera vai ter tipo meio que canto como a melhor região. Ou então a melhor região depois de, sabe? E aí a galera às vezes meio que se surpreende muito positivamente. Eu acho que como foi o caso da Vulpix e da Ninetales. Eu acho que foi os que tiveram assim o maior feedback positivo. Mas a galera tende a também, sabe? Pode ter com muita facilidade o outro extremo da galera não gostar. Como foi o caso bastante aí do... Teve uma galera mais ou menos que não gostou do Sentry, Sentry Slash. Muita gente hateou o Raichu e o Miao também, por exemplo. E assim, né? É isso, cara. É arriscado. Eu, sinceramente, até agora gostei de todos. Não teve nenhum assim que eu olho e falo... Ah, que zoado. Eu gostei de todos. Tá bom. Então vamos começar pelo Maruak. Fantasma Fogo. Eu acho que reviver aquele fato de o Kuborn ter perdido a mãe dele. E ela já aparece como fantasma. Já em Lavander, né? No primeiro jogo ali em campo. E essa transformação de agora, pelo menos pra mim, foi muito positiva. Ele ficou meio que com um aspecto tribal também, né? Não sei dizer. Exatamente. Me lembrou, assim, um pouco. E ficou com o aspecto daqueles dançarinos de fogo havaianos. Enfim, eu... Quanto ao Mouruak, eu acho que todo mundo que tem gosto pelo Mouruak já esperava alguma coisa de fantasma nele. Por todo o histórico que tem da história do Kuborn, receber o crânio da mãe, etc. O osso da mãe. Exatamente. Só acho que o fato dele ser o Mouruak no corpo normal dele, só mudando as cores e formato de corpo, etc. Ficou um pouco a desejar. Sei lá, como se fosse algo mais fantasmagórico. Pra mim, de repente, ficaria um pouco mais legal. Mas eu não posso falar mal dele, não. O desenho que eles mostraram, os traços que eles mostraram na série B, no Pokémon.com, pra mim, deixou um pouquinho a desejar, mas na hora que eu vi os vídeos de formates, etc., me conquistou. Miao, não tanto. Miao, eu já vou deixar... Esse Miao, eu acho que é o... Esse Miao, pra mim, ele consegue ser pior do que o Executor, pra mim. Porque, cara, tipo, o Executor colocaram pescoção nele lá, colocaram o dragão dele, beleza. Mas olha a cara de merda que puseram nesse Miao. Olha a posição dessas patas. Não, cara, não dá. Não dou conta de mim, é verdade. O Vivo tá falando, ah, ele tá lindo, amei. Ah, enfia no cu, então. Licença poética. É, então, sabe? Tipo, cara, não consigo mudar a cor dele, mudar a cara. É, tipo, o que que não faz outra porra do Pokémon com um troço do Miao na cabeça, cara? Bom, também foi revelado a forma alternativa do Raichu, Raichu Surfista. Bom, se eu gostei ou se eu não gostei, eu acho que eu gostei não gostando. Eu gostei do detalhe, do design do Pokémon, eu só não gostei disso ser um Raichu. Você queria que fosse a evolução do Dedene. É, eu acho que tem muito mais a ver com a evolução do Dedene do que o Raichu. Pelo menos pra mim, né? Porque se era pra fazer uma forma alternativa, não fizesse ele só voando, fizesse um pouquinho mais de detalhe, o corpo dele tá tão pelado quanto o outro Raichu. Sim, e ele tem os pés tortos, né? Tadinho, cara. Ele vai ter problemas logo, logo. É, tadinho, ele precisa de órfãos. É porque ele não pisa no chão aí, por isso que ele precisa, ele tava com o pé torto, cresceu torto os ossos. Então, eu acho que ele perdeu a definição, né? Ele perdeu a definição. A orelha dele tá ali, beleza? Mas ele virou muito mais bonequinho de massa do que ele já era. Então, assim, o que lembra o Dedene. Que também é bonequinho, aquela coisinha assim, puxei o bracinho, puxei o outro bracinho, as duas perninhas, beleza. É bonitinho? É bonitinho. Lembra mais fado do que psíquico, pra mim. Então, assim. É. É bonitinho, mas não casa muito bem no Pikachu, vamos dizer assim. Agora, o surfar que eu não entendo. Ele vai ter a sofista? Vai aprender surf? Acho que provavelmente não. É meio que uma coisa pra mostrar a telecinese dele, provavelmente, sabe? Pra justificar ele ser psíquico. Eu não sei se isso daí é... Eu acho que é mais pra funcionar desse jeito mesmo, sabe? Pra provar que ele é psíquico. Ó, ele é psíquico e pra provar isso ele levita, justamente. Ele levita, mas não tem levitante? Não, provavelmente não vai ter, né? Enfim. Tá. Vai continuar morrendo com a ficoita. Pois é. Eu gostei bastante dele. Eu gosto de designs, assim, mais arredondadinhos, sabe? Eu já gostava do design dele antigo. Mas ele todo arredondadinho, assim. Ele ficou com uma cara de fofinho. Esses olhinhos azuis, assim, dele. Ficou bem legal. O que eu acho interessante é que as pessoas são muito criativas. E eles acabaram criando um monte de Alola Forms, vamos dizer assim. E de fake Alola Forms, que estão, acho que, melhor do que alguns da Alola Forms. Antigos que passaram de Mial. Eu tô falando de você, Mial. Eu tô bem. Mas a Jinx, a Canine, Vaporeon. E tem um macaco que eles inventaram aí o povo. Ah, sim. Sim. Depois a gente pode até comentar sobre isso. Mas, enfim, desculpa. Atrapalhar, velho. Não, vamos comentar logo. Inclusive, o pessoal tá fazendo petição, mano. Pra esse macaco ficar definitivo como Pokémon de Alola. Aham, esse macaco é aquele que foi assassinado, né? No zoológico. Que ele teve que ser abatido porque a criança entrou lá e etc. Sim. E aí a galera queria imortalizar o macaco dentro do jogo. E, cara, que design incrível, velho. Puta, design muito bom. Muito melhor que muitos Pokémons por aí, sabe? E Castelinho de Areia, eu tô falando de você. Mas, cara, eu achei muito bom o design daquele macaco. Eu achei sensacional. E poderia muito bem ser lendário. É, e ele agora é fantasma, né? Sim. Ah, DK. Maldade. Gente, eu acho que a Game Freak, a Nintendo, sei lá quem cuida disso, deveria muito prestar atenção nessa galera que faz essas artes, sabe? Na internet e joga. Porque, cara, o que tem de artista de qualidade, sabe? Paga. Paga de direitos autorais pra quem? Pro autor ou é? Vai que o autor processa depois que o jogo estiver pronto. Não, mas eu digo assim. Você pega, você olha. Cara, são talentos que estão perdidos por aí pelo mundo, sabe? Então por que você não olha e você fala Puts, deixa eu entrar no, sabe? Na pasta aqui, no portfólio desse cara online pra dar uma olhada. E se o cara... Mano, olha a qualidade dessa Mawai e desse Edge Slash, sabe? Você pega a qualidade do Harambi também. Mano, é incrível, velho. A galera cria do nada. E cria coisas muito melhores do que a Game Freak tem criado atualmente. Mawai, nós estamos falando de você. Não só Mawai, dá pra você pegar um sacão de lixo aí e jogar um monte de Pokémon dentro. Literalmente um saco de lixo? Literalmente. Bom, uma coisa também que a gente não falou até hoje nos nossos vídeos foi sobre a nova forma de batalha, que é o Battle Royale. E eu particularmente achei uma grande... Bosta. Não vou falar. Assim, acho que a minha opinião é ainda pior que a sua, porque eu acho que é tão bosta quanto o... Como é que é? Caramba, os concursos, é isso que chamam? Ah, não! Aê! Pá! Falei que minha opinião era pior que a sua. Não, mano, os Conquers, dá pra fazer muita coisa. Se aqui você literalmente coloca quatro Pokémon na frente, quem bater primeiro e matar, ganha. Não, o pior de tudo é isso. Você tá lá se matando pra tentar derrotar um desgraçadinho, aí vem o último filho da puta, ganhei. Ei, eu sou o fodão, eu que acabei com a partida. Ou será que o competitivo, né, que esse brinquedo... Vamos chamar esse Battle Royale de brinquedo, né? Porque é uma forma de jogar com quatro pessoas, vamos dizer assim, né? Quatro amigos. Vamos torcer pra que seja pelo menos divertido brincar disso. Porque olhando nos vídeos, olhando a interface disso aí, eu pelo menos não tenho vontade de jogar nenhum. É, também não. Tem uma cara que vai ser chato jogar isso. E pra finalizar aqui, só colocar os números que a gente tem até agora, né? A gente tem oito Alola Forms anunciados. E fora as Alola Forms, nós temos até agora 37 Pokémons. E assim, ainda provavelmente tem muito Pokémon pra ser anunciado. Eu acho que não vai ser tipo uma XY da vida, sabe? Que vai vir com um pacotinho só de expansão de Pokémon. Acho que vai vir bastante. Só de inicial aí ainda tem mais seis pra vir. Provavelmente o Rock'n'Roth tem alguma evolução. Tem alguns Pokémons ainda que tem cara de que vai ter evolução ou pré-evolução. Bom, então é isso, galera. Eu acho que agora o que nos resta fazer é esperar sair os novos trailers de Pokémon enquanto não sai o nosso maravilhoso Sun Moon pra gente poder jogar. Ou pelo menos a demo, né? Vamos torcer pra sair a demo logo pra gente poder também brincar disso aí. E é isso. Todas as novidades que nós tivermos do mundo Pokémon, nós vamos trazer aqui na TrainerCast. Muito obrigado, Bruno, pelas suas considerações e suas opiniões. E Alex, por estar falando de você. Eu que agradeço, cara. Sempre um prazer enorme. Muito obrigado. E Chiquinho também, o nosso veterinário Pokémon aí. Obrigado pela participação, Chiquinho. Muito obrigado, galera. Estamos aí. Qualquer coisa, é só gritar a gente. E não se esqueçam, galerinha. Se vocês curtiram, não se esqueçam de curtir. O vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Favorita o vídeo. E tudo aquilo que a gente sempre fala em todos os vídeos. E a gente se vê no nosso próximo TrainerCast. Então, falou! Oh, yeah! Pokémon! 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 A viagem começou. Pokémon! Tá na hora. Pokémon! Os amigos vão vencer. Pokémon! É agora. A grande força está nas mãos. Eles vão evoluir. Um mundo mágico pra conquistar. Você pode ser um mestre se tentar. Pokémon! A grande força está nas mãos. Pokémon! Pokémon!